Olá pessoal, eu sou a Juliana do canal Vamos e Vemos e hoje estou aqui para responder a uma tag sobre mim para vocês me conhecerem melhor. Eu vou tirar a mão o meu telemóvel para me ajudar com as perguntas, tenho-as aqui escritas e vou-vos respondendo. A primeira pergunta é, qual é o teu maior motivo de alegria atualmente? Há duas coisas que me fazem muito feliz, é estar com os meus amigos e viajar. Portanto, eu acho que vou responder viajar com amigos. A segunda pergunta é, qual é o teu maior motivo de ansiedade ultimamente? Eu acho que há dois. Primeiro a universidade, porque eu gosto muito do que estudo, mas eu sou muito perfeccionista e ainda não estou sempre com ansiedade. E outra coisa que me deixa muito ansiosa é o futebol, porque eu, quando a minha equipa está a jogar e quando está a perder ou quando vai ter um jogo muito importante, causa-me muita ansiedade. E vocês também gostam de futebol? Metam like no vídeo para eu saber se não sou a única. A terceira pergunta é, como é que tu lidas com as críticas? Geralmente eu ignoro. Se forem pessoas importantes para mim, aí dói um bocado, mas nada que fechar-me no meu quarto e pôr uma boa música não resolva. Mas no geral ignoro, não me afeta nada. A quarta pergunta é, diz um defeito teu? Um defeito, sei lá, sou perguiçosa. Mas também quem é que não gosta de dormir? Será que sou só eu? Ah, isso nem devia ser considerado como um defeito. Digam-me vocês, se vocês também gostam de dormir, metam like no vídeo e se gostarem, que é para eu saber que não sou a única. A quinta pergunta é, diz uma qualidade tua? Uma qualidade minha? Talvez o facto de que eu gosto sempre de me meter na pele do outro para tentar perceber o ponto de vista deles, quando há uma discussão ou quando há alguma coisa que eu não percebo. Tanto sempre me meter no lugar do outro para perceber. E também o facto de que eu não gosto nada de andar a queixar-me das coisas que eu tenho, a chorar pelo que poderia ter sido. A sexta pergunta é, por que criaste um canal no Youtube? Tiveste alguma inspiração? Foi assim, há vários meses atrás eu participei num vídeo de um Youtuber mexicano, bastante conhecido. E nessa altura eu nem pensava em ser Youtuber, mas recebi várias mensagens de várias pessoas a contactar-me, a pedir para eu criar um canal e falar sobre a vida no Luxemburgo e coisas assim. E eu na altura pensei, ah, até era interessante, mas eu nunca faria uma coisa dessas, não tenho coragem para isso. No entanto, tenho uma amiga minha que achou muito interessante a ideia e insistiu, insistiu, insistiu até eu me atrever a fazer. E agora, gostei da ideia. A sétima pergunta é, poucos amigos ou muitos amigos? Bons amigos, não importa se é um, se são cem, importa é que sejam bons. Mas eu, nesta fase, estou mais numa de poucos amigos. A oitava pergunta é, o que te faz sentir raiva? Uma coisa que eu odeio muito, odeio mesmo, e poucas pessoas sabem que eu odeio, é quando me dão a razão para me calar. Tipo, ai, ai, tal, e a Carla também tens razão. Tipo, hum, não, não gosto, odeio que me deem a razão para me mandar calar. Eu sei que tenho razão, mas tens que me dar porque percebeste que eu a tenho e não para me mandar calar. A nona pergunta é, doce ou salgado? Hum, doce. Bah, os dois, mas se tiver que escolher, doce sempre. Acho que prefiro sempre doce. A décima pergunta é, vingança ou oração? Hum, indiferença? Sei lá, nem vingança nem oração. Se tiver que existir um dos dois, provavelmente oração. Vingança nunca. Mas, no geral, indiferença. A décima primeira pergunta é, relembram uma surpresa boa que já te fizeram? Uma vez a minha melhor amiga fez um vídeo com desenhos, porque ela faz desenhos boas giros, e ela fez um vídeo com desenhos a representar-nos nós as duas. E foi mesmo muito fofo, eu não estava à espera e gostei muito. A décima segunda pergunta é, um medo que assombra a tua vida? Se estivermos mesmo a falar de medo, medo, eu diria que seria, tipo, não me sentir realizada. Chegar ao fim da minha vida, olhar para trás e ver que não fiz tudo o possível para me sentir feliz. E se estivermos a falar de medofobia, aí são as aranhas. Esses monstros horríveis, que eu tenho muito medo delas. A décima terceira pergunta é, tens algum vício? A música conta? Ou tem que ser algum vício, tipo alguma coisa má? Sei lá, talvez o telemóvel? É quase uma extensão do meu braço, portanto está sempre agarrado a mim. Pode ser considerado um vício. A décima quarta pergunta é, colecionas alguma coisa? Sim, coleciono canecas. Canecas de todos os lugares onde eu vou visitar, apesar que tenho algumas que foram oferecidas, mas em geral sempre que vou visitar algum lado trago uma caneca para juntar as canecas. Eu vou vos mostrar. A décima quinta pergunta é, és sonhadora ou vives apenas o momento? Não existe um meio de termo, sei lá. Eu sou sonhadora, sou muito sonhadora. Sempre com a cabeça do ar. Mas no entanto, nunca deixo de desfrutar mesmo do próprio momento. Acho que seria importante aproveitarmos o que temos aqui e agora, mesmo se temos sonhos. A décima sexta pergunta é, és calma ou nervosa? Digamos que exteriormente sou calma, mas cá dentro sou estressada. Mas tipo, manifesto-me como uma pessoa calma, o que não significa que se eu achar que algo merece a minha intervenção eu vou agir, mas no geral sou uma pessoa calma. A décima sécula e última pergunta é, coisas que mudarias da tua personalidade se fosse possível? Hum, vamos lá. Eu gosto muito de mim. Não estou assim a ver uma coisa que eu não gostasse. Agora, talvez a única coisa que eu poderia dizer era, eu gostava de me conseguir dar mais às pessoas. Às vezes tenho a sensação que ninguém me conhece mesmo bem. Se eu pudesse, gostava de ser mais social, mais dada às pessoas, de maneira a elas me conhecerem melhor e ser mais expressiva do que eu sinto, do que eu penso e essas coisas. Espero que tenham gostado de me conhecer melhor com estas perguntas e se tiverem mais alguma pergunta escrevam aqui embaixo ou se quiserem que eu faça uma nova tarde, já sabem, é só dizerem qual tarde eu faço. Subscrevam-se ao canal e ativem a campainha aqui embaixo para sempre receberem uma notificação quando eu subir um novo vídeo. Tchau! Tchau!